Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Estamos aqui com algumas pedrinhas já mostrando, já aprendi a ficar com o título do vídeo, porque hoje vamos mostrar como lapidar uma pedra sem o uso de máquinas. Finalmente, vou até mostrar umas que eu já lapidei aqui, que esse vídeo aqui é geralmente para você, esse aqui é para você compartilhar com seus amigos aí. Olha só essas pedrinhas aqui, olha só aqui, uma ágata de um lado, outra essa rosinha é uma madeira petrificada. Essas aqui são calcedôneas, tem um jaspe, todas as pedrinhas que eu já lapidei sem utilizar máquina alguma, na mão mesmo. Essa aqui eu até fiz um pingentinho. Olha só quantas. Algumas eu não terminei direito, outras eu concluí. Olha só. Então, galera, esse aqui é um vídeo para você compartilhar com seus amigos, eu geralmente não peço muito isso, mas muita gente quer aprender a lapidar uma pedrinha, às vezes não tem condição de montar uma máquina, e dá para fazer esse vídeo apenas com métodos manuais. Olha só, tem várias pedras aqui para mostrar que dá para fazer com qualquer pedra. Olha só, uma ágata aqui, só por título de exemplo, tem um jaspe aqui. Alguns cristais. Lógico que com a pedra mais dura o processo vai ser um pouco mais demorado, mas dá para fazer com qualquer pedra. Então, vamos aos materiais. A gente precisa aqui de uma pedra de amolafaca. Simples assim. Esse aqui tem um pouquinho de garça, que a gente já utilizou aqui em outras coisas. A gente precisa também de lixas. Eu comprei várias lixas, lixas d'água. Olha só, eu comprei várias gramaturas. Eu comprei da 60, 320, 400, comprei a 600, 1200 e a 2000. Até a 2000 é um pouquinho mais difícil de achar, mas até a 1200 é bem fácil de achar em qualquer loja de material de construção. Essa pedrinha também é fácil de achar. Basicamente é isso, o que a gente vai precisar. Incrivelmente é só isso. Acompanhe todos os procedimentos até o final. Eu vou fazer essa pedra de quartzo aqui, um cristal. Eu acho bom, se você tiver um cristal, qualquer cristal, uma pedrinha de beira de estrada, qualquer que seja um cristal, é melhor para começar. Então, olha só, eu vou molhando a pedra e vou lixar a pedra nessa pedra de amolafaca, sempre molhando, e vou começar a desbastar todas as arestas dela. Esse processo aqui, pessoal, é o mais demorado de todos. Basicamente, a demora toda vai estar aqui nessa primeira parte. Olha só como gasta as arestas da pedra. Ela já vai ficando mais lisa. Seria mesmo o processo de enrolamento, natural, mas a gente está fazendo aqui de maneira artificial. Então, é assim, você tem que ter um pouquinho de paciência, naturalmente. Então, é um processo manual que nós estamos fazendo aqui, não é nada mecanizado. E que qualquer pessoa pode fazer em casa com toda segurança, não vai gerar pó, não vai gerar resíduo. Só vai cansar um pouquinho, mas dá para fazer. Então, sempre assim, a gente vai fazendo um pouco, vai molhando, porque gera uma certa sujeirinha ali. Olha só, vai começando a notar, vai até gerando uma certa empolgação que vai começando a gerar uma formazinha na pedra. Então, a gente vai continuar o procedimento. Agora já dá para começar a dar uma forma na pedra. Olha só. Vou até tirar a luva, porque ficou mais fácil de segurar a pedra. Dá para fazer sem luvas mesmo. Olha só. Nós já temos praticamente um cabochão formado aqui. Essa pedra de amolar faca, ela tem dois lados. Tem um lado mais grosso e um lado mais liso. Se você encontrar dessa mesma aqui, agora você pode usar o lado mais liso, que já vai dar um acabamento melhor na pedra. A gente vai conseguir uma forma mais bem acabada para essa pedra. Então, mais um pouco de paciência. Para você fazer assim com o tempo, claro, né? Mas vai dar certo. Só seguir o passo a passo até o final que vai dar certo. E olha lá, pessoal. Pasmem. Temos aqui um cabochão formado. Apenas com esse método. Como eu disse, um cristal é mais fácil de fazer. Se você quiser fazer com a ágata, a única diferença é que vai demorar um pouco mais, vai gastar um pouco mais da pedra, mas vai fazer também do mesmo jeito. Mas notem que a pedra ela vai estar um pouco fosca ainda. Aqui. Ela vai estar um pouco fosca, sem brilho. E a gente agora vai para as lixas para poder alcançar o brilho desejável nela. Então, olha só. Eu vou descartar essas lixas mais grossas que eu estou vendo que elas são até mais grossas que a própria pedra de amola faca. Eu vou usar logo a lixa 320 e dar 320 em diante. O procedimento é o simples. Vou dobrar a lixa, colocar um pano, qualquer paninho. E colocar a lixa em cima do paninho. A gente precisa fazer isso para que a lixa consiga alcançar todos os pontos da pedra. E também que a lixa não se desgaste tão rápido. Então, esse é o mesmo procedimento. Agora a gente vai lixar e vai passar todos os pontos da pedra nessa lixa. Vamos passar todos os pontos. Sempre o mesmo movimento. Se no caso, como o cabochão ele é meio oval, movimentos um pouco circulares. Fazendo a base na parte traseira também. Movimento mais reto para fazer aquela base plana. A gente já começa a notar que a pedra já começa a adquirir um aspecto um pouco mais brilhoso. Aí eu vou para a lixa 400 e vou repetir o mesmo procedimento. e depois vai vir a lixa 600 e o mesmo procedimento também. Então, pessoal, novamente eu não peço muito isso mas eu vim para você compartilhar porque a possibilidade de você fazer é lapidar uma pedra em casa sem utilização de máquinas. É bem bacana para você que tem uma pedrinha e você sempre quis lapidar ela mas não tinha como não tinha quem lapidar agora você pode com um pouquinho de paciência fazer. Olha só, depois da lixa 600. se você gostar do vídeo também não esquece de deixar o like aí também, gente deixar um comentário o que você achou esses comentários sempre ajudam a gente é muito bacana poder interagir com vocês saber qual foi a opinião de vocês. Agora eu já estou na lixa 1200 e como eu falei você pode poderia até parar aqui nessa lixa olha só como ela fica bem detonada lembrar de passar todos os lados da pedra e olha só basicamente já tem uma pedra com brilho mas como eu consegui a lixa a lixa 2000 eu vou utilizar caso você consiga a lixa 2000 ou a lixa 3000 melhor ainda então ela é bem fininha parece um papel apenas a lixa 2000 bem sensível então o mesmo procedimento eu não preciso usar tanta força vai passar bastante na pedra até pegar todos os pontos dela até você ter certeza que passou em toda a pedra basicamente eu vou até enxugar aqui para a gente ver que a pedra já está com brilho você poderia parar nesse ponto olha só nós já temos um cabochão com brilho prontinho aqui, gente mas a gente quer extrair o máximo de brilho da pedra então agora eu vou dar um prosseguimento fazendo polimento com a massa de polir olha só já estaria uma pedra praticamente pronta caso você quisesse deixar só assim com a lixa 3000 seria melhor ainda mas eu vou utilizar agora a massa você pode fazer esse procedimento da massa da lixa 1200 em diante isso vai demorar um pouquinho mais a massa de policar número 2 nessa hora você deve usar a máscara sim e o procedimento é a mesma coisa eu vou colocar no pano jeans de preferência um pano jeans porque ele tem mais uma certa aderência na pedra eu vou repetir o procedimento de esfregar na pedrinha lembrando de passar em toda ela esse é também um procedimento que demora um pouquinho mas que dá certo é só esfregando na pedra vai limpando e vai olhando onde é que falta onde é que está um pouco embaçado e você vai dar polimento até quando você desejar até quando sua mão aguentar também você dar o polimento pode ser não precisa ser em um dia só você pode fazer isso em dias diferentes e vai dando esse polimento na pedra sempre com bastante paciência e aqui está gente olha só um cabochão um belo cabochão de quartzo de cristal até bem cristalino bem transparente inteiramente feito apenas com métodos manuais a moda antiga sem utilizar nada sem utilizar nenhuma máquina qualquer pedra da dureza do quartzo ou até abaixo você pode fazer dessa forma que vai dar certo deixa eu focar olha só quase limpo uma pedra bacana que você pode usar numa joia falando em joia para não deixar aqui está o trabalho acabado para não perder o costume olha só como ficou bacana esse trabalho esse quarto como eu falei poderia ser qualquer pedra mas olha só o resultado que ficou depois de um caloento pronto você pode colocar num pingentinho a gente já fez vídeo mostrando como você colocar esses pingentinhos na pedra como colar adequadamente vai estar no cartezinho aqui do lado você pode clicar lá e ver olha só você pode fazer o seu pingente na sua casa por isso que eu peço compartilha esse vídeo com o pessoal e se você gostou não esquece de deixar seu like muito importante para a gente também e você pode pôr ele qualquer pedrinha que você tiver aí gente muito obrigado a todos que ficaram até aqui que acompanham o canal deixa aí nos comentários o que você achou o que a gente poderia fazer mais trazer aqui de 10 para vocês muito obrigado valeu e até mais o que a gente pode fazer mais o que a gente pode fazer mais Obrigado.